E aí E aí E aí Eu tô assim Eu tô assim Fala abaixo Desculpa Tá fora do trabalho Solta Você tava pintando Não puxa Vai Tira o reguíri Tira o reguíri da mão Eu falei que a narguilha é zero aqui Eu ajudei o horário Vai Ela tava comigo Narguilha é zero Narguilha é na casa do caseiro O caseiro deixou Eu tô trabalhando e pintando Fazendo as coisas que o povo fez Agora você vai ficar com o narguilha Tá bom eu vou levar ela pra cima Posso levar ela pra cima Então toda vez que eu vou ficar com o narguilha Não pode já demoraram Vai Isso Isso Não é nada Isso Quebra Vamos quebrar É Mano só que ele é horário que é horário Que é capa taça É mano ele é meu braço direito no bagulho Tá ligado? Ó e eu vou dizer um negócio Por ele descumprir as regras Sabe a caixa de água lá atrás? Não eu não sei a caixa de água nenhuma Pelo amor de Deus Você sabe a caixa de água lá? Não tem armação na caixa de água? Não tem Vai ser pintada de preta pelo Leo e o Belumus PAD Vai ser pintada de preta pelo Leo e o Belumus PAD Bom dia Bom dia Bom dia rapaziada Então aqui estamos né Rei do quarto É você mesmo Marga de boa Rei do gado Ah tá eu entendi outra coisa Não 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 Seguinte Pô eu to muito triste com você Eu vou pagar o que eu fiz Tá bom? Eu vou pagar aí a gente volta a ser amigo Fechou? Ó sabe uma coisa que eu não to gostando? Porque ó Renan você é o caseiro né? Eu fui punido Punido injustamente por Você fumou a narguilha da casa do caseiro Mas eu fui punido Extremamente proibidos Eu fui punido e vou ter que pintar lá a caixa de água toda Vou ter que pintar ali ó Todos os palanques ali Calma que eu to falando Injustamente eu não entendi Escuta ele falar Vamos falar Injustamente eu não entendi Eu fui injusto? Porque ele ta aqui ó com a narguilha aceso Ele pode Ele pode o que ele quer Você ta contra mim meu? Não não eu to com você Eu to querendo falar assim ó Eu vou lá pintar a caixa d'água E aí depois que eu pintar a caixa d'água Você me libera um rocha então? Porque eu vou Mano eu vou subir ali no sol escaldante do meio dia Minha eu achei que já tava pintada Você ta levantando 10 horas da manhã todo dia mano Fazendo é coisa cedo entendeu? Você acabou de acordar? Eu sou o rei do gato Você acabou de acordar aqui tanto Mas o cachorro me chama O rei do gato forgado O rei do gato forgado pra caralho O rei do gato forgado pra caralho É? Eu também acho Mas calma que nós vamos resolver Termina de secar que daí fica boa O leão vou dizer um negócio pra ti menino Você ta achando que ta brincando comigo né? Você não pinta lá pra você ver se você vai participar da roleta na temporada que vem Eu não to brincando não eu tiro mesmo Tiro qualquer um aqui Não fez? Sai da roleta Eu não tomei de ninguém aqui Eu sou a lei aqui É a alma Tá escutando o que eu to falando pra você? Ah não Tira o leão daqui pra mim Vamos vazando aqui, vamos vazando aqui, vamos vazando, vamos vazando, vamos vazando Acabou, acabou Obrigado por ter vindo Bom trabalho pra vocês Bom pincuido Cuide com as roupas que mancham a tinta Obrigado, obrigado Bom boiagem, bom viagem Você é novo Você é um amado você Eu falei que você é um amado Desgraçado Não mano, vamos ver o parante A gente tem que pintar aqui até agora Eu nem sabia que tinha caixa d'água pra pintar na famazena Fui punido injustamente A caixa d'água é uma lá em cima Nossa lá em cima Rapaziada De verdade não importa quantas pessoas são O rei do gado vai me dar, tá ligado? O que importa é que eu vou fazer essa temporada do puto O rei do quarto A mais pesada de tudo mano Eu não vou parar até ele se encher comigo Mano eu vou acabar com a vida do rei do gado, juro mano Ele tá achando que tá abalando, que ele tá mandando em tudo Mas eu vou fazer mano, uma todo dia com ele Eu vou acabar com a vida dele, tá ligado? Ele vai se irritar comigo Mano, vocês tá achando que eu tô brincando né? Fica assistindo os vídeos mano, que o boto Já sei o que eu vou fazer Opa! Olha ali, o que tá aqui na casa? O Thiago, você tá ajudando né pai O que? Ajudando o que? Tem que pintar Não é nada, tem que pintar essa casa aqui inteira Certo? É, eu tô fã errado igual você Tava meio frente Olha o tamanho da casa que eu tenho que pintar Fora a reforma que eu tô fazendo no banheiro Boa! Então, sabe o que que tá acontecendo com nós? Nós tá realizando Nós precisa ser um dia Ou vice-versa Você, o Redugado e o Capatize Entendeu? O dia que vai for isso? Galera, vocês... Nossa! Se prepara com esse dia Eu e o Thiago vai dar as mãos Vai fazer todo mundo pagar o que estamos fazendo com a gente Isso! Você tá atrás de mim Você tá tentando abrir pra gente O que que você tem que pintar? Tem que pintar um palanque na caixa d'água É um bagulho assim O Redugado que pediu O Redugado que pediu O Redugado que pediu Ele tá fumando arguilha Ele tá fumando arguilha Ele me puniu por tá fumando arguilha Olha que conveniente Como se você é... Eu tava na cara dele Eu queria mesmo Joga esse bote de tinta na cara dele, ó Você é um gênio Eu não vou usar Você é f... Você que é f... Você que é f... Você que é f... Você que é f... Você é f... Mano, é o seguinte, rapaziada Não falei que ia acabar a vida do Redugado? Mano, eu vou pintar o palanque Mano, eu vou pintar tudo Vou subir em cima da caixa d'água Vocês chamam o bote pra ver O Redugado Na hora que ele for ver um... É tinta que você queria? Bro! Tinta... É essa tinta? Nossa... Pode jogar essa tinta Essa tinta você pode jogar Pode? É base d'água Mano... Vou jogar tinta no Redugado Eu vou pintar e na hora que ele... É só amarelo aqui, viu, Zé? Não, demorou Fechou Nossa, lá tá tastinha Tá, gente Tá lotado Tá lotado 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 Irmão É isso Eu vou pintar Tudo aquele bagulho E não foi eu que falei nada Não tem nada Você é o gênio Você que é f... Tiago, você é o gênio, mano Eu sabia que cor do Tiago ia ser E a tinta branca tem aí Vambora, rapaziada Tinta branca aqui Os pincéis Mano, vamos pintar Com esse bagulho aqui, ó Bom, rapaziada Peguei aqui os pincéis Você tá comigo, né, Jamie? Tô com você, caralho Tá comigo mesmo? Lógico Ô, louco, teu meu parceiro Pra pintar tudo, nós tá aqui Tinta preta pra passar nos pau E tinta branca pra passar em cima No pau? Lá ele mil vezes, papai Vambora Tinta branca Ah, não Tá na minha frente O que, rapaz? Vocês não é pequeno Mas você é ligeiro, Zezé Não, rapaz Não, rapaz Tá, vai 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 Isso aqui, ó É a caixa d'água, mano Cês tão vendo? Trocar a caixa d'água, tá bom, mano? Não, trocaram, trocaram Mano, isso aqui que a gente vai ter que pintar, então É... Esse palanquezinho, mano Eu acho que vai ser bem rápido Mano, é só essas madeiras aqui que cês tão vendo Que é essa caixa d'água aqui É... Mano, pra quem já pintou um cercado gigante de cavalo Isso aqui não vai ser nada, meu parceiro Tipo, nada Tem em mim? É, nós tamo junto, papai Vamos acabar com isso aqui rapidinho, mano Vai ser rápido demais E... Mano, a gente vai acabar com a pintura E na hora que eu mandar Ele vem ver como que fica o serviço Eu vou subir em cima dessa caixa d'água ali, ó Vou jogar um balde de tinta ali Cês tão comigo? Avisa ele, mano Deixa nos comentários Porque ela não vai vir Pagou você, mano Assim que vai ficar aqui Bora lá Vamos colocar tinta preta E em cima tinta branca Certo? Certo É nóis, papai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Se inscreva. 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 Iogê. Uham. Se inscreva. Se inscreva. prominentças. Foi. O ruim é que não tem muita pega aqui. Chama. É isso, papai. Eu vou ficar aqui, hein. Rapaz do céu. Eu tô no precipício, irmão. Nossa. Tá muito na beirinha aqui, velho. Tô com medo de cair, juro. Mano, faz o seguinte. Me dá a tinta aqui e chama eles lá, demorou? Tá lá. Vem, vem, Jim. Vai dar certo esse outro lado, pai. Boa. É isso, mano. Bora, vou lá chamar eles. Vai lá, Jim. Bora, 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 bora. Chama eles lá. Mano, deita essa escada aí pra ninguém ver. Joga no mato. Boa, rapaz. Isso. Boa, papai. Mano, vamos abrir essa lata de tinta aqui. Mano do céu. Vamos jogar tinta na cabeça do boto. Não queria que eu pintasse? Agora você vai tomar, Zé. Mano, eu tô num lugar muito perigoso. Olha isso aqui. Olha isso aqui, rapaziada. Mano, vocês tão conseguindo ver? Eu não tenho... Tem uma corda pra segurar. E, mano, é muito pequeno. Tá ligado? Aqui é o bode de tinta. Aí eu vou ter que jogar assim, ó. Boa. Mano do céu. Tô morrendo de medo, Zé. Tô morrendo de medo, mano. Juro. Ai, meu Deus. Bora lá, bora lá. Mano. Boa, eu tô ficando louco. E aí, Boa, tá preparado? Mano, tô preparado. Trouxe eu aqui, ó. Tô filmando também. Esse é o ato histórico aqui, já que eu sou o rei do gado. Fecha, Alex, fecha. E olha o tanto de gente que eu trouxe. O que o que o cabal tá acontecendo aqui? Rapaz, veio geral. Vambora. Vamos lá, vamos lá ver. Vamos lá ver.